Cê sabe que o povo, o homem tá sempre E eu presto o povo, e você já enrolou muita gente Não tenta de novo, nem chega tão perto Vai ser perigoso eu e você se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou A noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, o nosso reflexo Sem boca, o peixe morgue pela própria boca Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a lavandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a lavandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto, o que é brunheta Mas você chegou, o beijo rolou A noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, o nosso reflexo Sem boca, o peixe morgue pela própria boca Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a lavandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a lavandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto, o que é brunheta O que era torto, o que é brunheta Coisa boa, bom demais E aí E aí E aí E aí E aí